O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, avaliou as taxas de cobertura do auxílio emergencial e também do programa emergencial de manutenção do emprego e renda. A pesquisa revela que as medidas podem ajudar grande parte da população a enfrentar a pandemia. O estudo do IPEA aponta que 80% dos brasileiros estão em famílias que podem ter acesso a pelo menos um dos benefícios oferecidos pelo governo durante a pandemia, o auxílio emergencial de R$ 600 ou o programa de manutenção do emprego e renda. A cobertura potencial é maior entre as pessoas mais pobres e as que trabalham nas ruas e praças do que entre as mais ricas e as que já trabalhavam em casa antes mesmo da pandemia. Os outros 20% da população possuem uma fonte de renda estável. Neste grupo estão os aposentados, pensionistas, servidores públicos e ainda quem recebe o benefício de prestação continuada. De acordo com o IPEA, os maiores grupos beneficiários do auxílio emergencial são os trabalhadores autônomos e os empregados do setor privado sem carteira assinada. No caso do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, 95,1% são empregados formais do setor privado e 4,9% trabalhadores domésticos com carteira assinada. Maria Cristina, que é diarista, recebeu o auxílio emergencial. Veio numa hora muito importante sim, devido a essa crise toda, essa pandemia. E assim, de repente, o custo de vida ficou muito alto, tudo aumentou muito, né? Então, assim, veio sim, numa boa hora. Mais de 50 milhões de pessoas como Maria Cristina já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial. E a Caixa Econômica divulgou nesta quinta-feira uma atualização no aplicativo Caixa Tem. Agora, o usuário vai receber um sinal no telefone quando estiver perto de ser atendido. E para evitar filas e aglomerações nas agências, o pagamento da segunda parcela do benefício também vai passar por modificações. Vamos espaçar os pagamentos. Nós não faremos um pagamento aonde acabe acontecendo de um dia, por exemplo, janeiro e fevereiro, onde nasceu, e no dia subsequente, no dia seguinte, março e abril. Ou seja, nós daremos um espaço, exatamente porque é comum, que você tenha, nesta parte mais carente da população, as pessoas indo um ou dois dias ou três dias seguidos.